E aí galera, tudo bem? Aqui o Headshot RJ com mais um vídeo para vocês. Neste vídeo galera, Warface mais Warface americano. Vamos ter novidades aí em breve no BR. Esse aqui é o novo copy da África, é um copy normal, não é sobrevivência. Teremos duas partes novas da África. E eu estou mostrando uma delas para vocês, em primeira mão aí para vocês. É copyzinho da África novo. Vamos lá, distribuir as balinhas nos bots. Então Warface americano está ligado nos lags. Head, por que você não trouxe o Warface americano ultimamente? Porque galera, eu parei de jogar Warface americano por outras opções também. Eu peguei outros jogos, peguei Overwatch, está chegando o BF1. O que tinha bot ali? E também eu estava com problema no camuflador. Para quem não sabe, para jogar Warface americano tem que ter um camuflador de IP. E o meu camuflador estava com problema. Eu tinha comprado a licença dele por um ano. E, cara, não sei porquê, não estava funcionando de jeito nenhum. É, eita. Explosão. Eu já joguei uma vez esse copy aqui. E não é difícil não. Está na fácil. Não é difícil não. É um copy da África, mas está tranquilo. Não sei na Pro, né? Na Pro vai ser meio tenso. Por que eu estou trazendo a fácil? Porque está disponível só na fácil aqui no americano. Eu quis trazer logo para vocês, que é novidade, né? Vocês sempre gostam de novidade. Um copyzinho diferente, né? A galera já está enjoando já dos copies normais lá. Por isso que eu estou trazendo logo na fácil. Beleza? Essa parte aqui é bem linear. Você vai seguindo, vai seguindo, vai seguindo. Beleza? É, muito bot perto. Tem alguns botes no alto, mas sem nenhum problema. Podia ser uma introdução isso aqui. Que não ia ser difícil. De repente, eles podem trazer isso aqui como uma introdução. Não sei. Porque é bem fácil, cara. Eu achei bem fácil. Ah, para pôr meu kill, velho. É matar no machadinho gold. Eu ainda não peguei a fita do machado gold. Para vocês verem que eu parei de jogar mesmo. Porque... Ah, três PC, mano. Ah, ainda bem que parou. Ah, eu pensei que o vídeo ia para o saco, meu irmão. Caraca. Já pensou? Nessa altura do campeonato, tem que gravar novamente. Aí tem que sair do copy e entrar de novo, né? Então, galera. Essa parte aqui é tipo uma arena. Que a gente fica preso. A gente não consegue avançar e fica vendo... Vendo, não. Vindo alguns botes. Sai daí, meu irmão. Tu querendo pegar ali na... Ó, dá para pegar os caras aqui, ó. Bem no joelho, ó. Vem daquela porta, dessa porta aqui. Que, inclusive, ali dá para fazer uns granadeiros maneiro, hein. Pelo que eu estou vendo. E na porta ali de baixo, da onde a gente chegou. São os locais onde vem bot. É, realmente na pró vai ser um pouco chatinha, né? Mas é... É legal. Coisa nova é legal. A gente vai pegando o jeito. Ah, meu combo kill. Abriu a porta. Abriu a porta, não. O... Espera aí que tem um Spexon. Spexon eu vou no... Peitão mesmo, meu irmão. Opa, para o meu kill, velho. Esse cara está muito papador. Dá para fazer altos granadeiros, mano. Você é louco. Muito granadeiro ali, ó. Dá para fazer uns três ou quatro, mano. E deve ser ultra granadeiro. Que isso, hein? Você é louco, meu irmão. Perfurante, combo kill, eliminador de cabeça ali embaixo não, amiguinho. Aqui por cima. Na primeira vez eu também fui ali por baixo. Ali embaixo não tem nada, não. É só uma porta. Um escudeiro. Tem bastante escudeiro aqui. Não sei se dá para ver. Não dá para ver dali, não. E aqui já é a parte final. É um copy bem rápido. Na verdade, esse copy novo da África é só a primeira parte que a gente vai poder jogar tanto no helicóptero quanto no Mac. Vocês estão ligados que o copy é em duas partes, né? Para quem não sabe, né? Quem é bem novo no Office, né? Então, só a primeira parte. Duas novas partes aí do copy da África. Nas primeiras partes. Beleza? Só para deixar bem claro. E aqui a gente tem que se reagrupar. Às vezes dá uma bugadinha ali. Aqui a primeira bugou. Ficou. É porque o amiguinho está lá atrás, ó. O médico. Mas na primeira vez deu uma bugada ali. Cadê? Aí aqui tem uma exclamação. Vem de um lado. E depois vem do outro. Ah, fugiu de mim aqui. Tem um sniper sempre ali. Ó. Dá respawn direto de sniper ali. E é isso. É bem fácil, cara. Achei muito fácil. Na boa. Parece uma introdução da África mesmo. E a Crytek sempre aproveitando, né? Cenário de outras partes, né? Itens de outros cenários para colocar no copy, em outras missões, né? Essas casinhas aqui a gente tem no Anubis também. Tem no Hunt, né? Da África. Eu queria que eles fizessem do Brasil. Esse último agora foi da África. Qual será a região que eles vão usar? Teve o Cold Peak, que era na Rússia, né? Teve os Estados Unidos, que é a parte de nevada lá do trailer park. Falta o Brasil, né, cara? Aproveitar esse gancho aí das Olimpíadas. De repente traz um conteúdo aí do Brasil. Mas eu acho que eles vão trazer, sabe o quê? Eles vão trazer alguma coisa da Europa, porque o Warface europeu também é bem forte. Eu acho que eles vão trazer alguma coisa da Europa no próximo conteúdo de Warface. Isso é uma coisa do Redinho. Ninguém me falou nada não, tá? Só uma previsão. Então é isso, galera. Ah, não. Tem a segunda parte do Mac, né? Esse Red tá... Tô muito apressado, mano. Tem o Mac. Calma, Red. Calma, né? Não esquece o seu gostei. Já vai dando o seu gostei aí para trazer mais vídeos de Warface. Mais novidades. Eu tenho medo escuro. Tenho medo escuro. Tá muito escuro essa parte. Isso é louco, mano. Não vai dar nem para aumentar na edição, hein? Tá bem escuro essa parte, hein, galera? Por favor, não reclame. Tá escuro, Red. Tá escuro. Sei, tô ligado. Mas é o jogo. O jogo tá escurão aqui nessa parte. E essa parte do Mac aqui, vocês estão cansados de saber, né? Como Red, vocês estão careca de saber. Aí vem a bazuca aqui. Então vou matar um Maczinho aqui. Errou, Red. E esse Red tem que voltar a jogar Warface, hein? Tô paradão, galera. Mota um pouco no jogo. Entro, gravo, jogo um pouquinho com a galera e saio. Muitos jogos no canal. Vida pessoal. Eu tô com problema de saúde também. Com problema na coluna. Tá tenso, cara. Tá tenso de ficar jogando, gravando, editando. Por isso que eu tô bem afastado aí do jogo. Mas tô acompanhando de longe as notícias, os fóruns. Tô acompanhando aí a comunidade, mas sem jogar, tá? Tô jogando bem pouco. Bem pouco mesmo. Bora, Mac. Morre? Será que o Red vai matar? Não, os caras tudo atirando no Mac. Não tinha como. Então é isso. Como sempre, não esquece aquele gostei gostoso. Delicioso. Pra trazer mais vídeo, Warface, novidades pra vocês. Curte vídeo de Warface? Dá o seu gostei. Compartilha pro amiguinho que curte também o Warface. E coloca nos comentários o que vocês acharam, hein? Dessa missão nova da África. Esse copy novo. Novo. Novo é ótimo, né? Esse copy novo da África aí. Essa primeira parte. Vou ver se eu consigo outro dia aí trazer a segunda parte nova, né? Na verdade, é uma primeira parte, só que é um outro copy, né? São dois copies novos de primeira parte. Espero que vocês tenham entendido o que eu quis dizer, né? São duas novas missões da África. Novas, né? Tudo de bom pra vocês. Muito obrigado por todo o apoio de sempre. É nós. Estamos juntos. Um abração. E até o próximo vídeo. Fui.